Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, marca a lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Magalhães